Você acha essa polarização? Eu vou falar sempre de mim. O termo polarização é o termo que mais é usado no agência. Mas o quanto a polarização atrapalha o trabalho da polícia? Paz, olha aqui, que coisa de louco. A imprensa brasileira tá cobrando duas polícias hoje a câmera. Rio de Janeiro e São Paulo. Ninguém fala de câmera pra Bahia. Bahia, se a câmera é uma ferramenta pra controlar o policial... Ah, sim, a câmera é de você colocar no... E se a Bahia é que mais mata, por que não se faz uma pressão? É, só pra... Vamos lá. Recentemente teve o caso do Tarcísio, lá em São Paulo, que ele quis tirar as câmeras e isso virou um grande debate. Sim, sim, sim. Só que eu não tô sabendo isso. Na Bahia também tiraram... Na Bahia não tem câmera. Não tem câmera e ninguém está... Não, a pressão por câmera só no Rio e São Paulo. Não tem pressão em câmera em lugar nenhum. A pressão... A imprensa brasileira elegeu Tarcísio e Cláudio Castro. Câmera, câmera, câmera. É isso mesmo. Posso estar sendo injusto que o UOL fez uma matéria assim sobre câmeras na Bahia. Mas não cobra. Me explica a história da câmera. O quanto isso atrapalha e o quanto isso ajuda? Você, como um comandante, um capitão, vamos lá. O que você acha que seria bom e seria ruim? Por que esse debate existe ainda? Então, vamos ser o mais didático possível aqui. Vamos embora. É... A sociedade tem que controlar a polícia. Sociedade, mídia e Ministério Público. É assim em qualquer democracia do mundo. Eu estive numa cidade americana chamada Chantilly. E o chefe... Chantilly, na Virgínia. Não me lembro. O chefe de polícia dizia pra mim assim, Pimentel, a sociedade cobra até quanto eu gastei de combustível. Se eu ficar rodando com a viatura o tempo todo, tenho uma reunião no final do mês e a Câmara Municipal pergunta quanto você gastou de combustível. Então, isso é a democracia. A sociedade controlando o seu aparato... Os seus representantes. Isso é muito foda. Isso tem que ter. A Câmara é controle, sim. E, ao longo das últimas décadas no Brasil, tivemos muitas chacinas policiais, policiais trabalhando errado. Então, é natural que a sociedade, já que existe tecnologia disponível, solicite. A sociedade faça isso. A imprensa, não. A sociedade faça isso. E, quando você vota em alguém, você fala, governador, tua plataforma de governo, o senhor vai comprar câmeras para os policiais? A sociedade vai lá e decide. Eu quero câmera. Eu gosto muito de câmera para o policial do dia a dia. Até porque é uma proteção para o policial. Claro. Na questão que envolve desacato... Assédio e tal. Oferta de dinheiro. Sim. Então, eu, se fosse policial, hoje, eu usaria a câmera. Vamos lá. O policial de unidade de elite, ele age para resgatar refém. Ele age em situações de extremo combate, nervosismo. Ele está indo lá matar o bandido que está com o cara com uma pistola na cabeça. Ele está no beco debaixo de tempestade de tiro. Ele não pode perder tempo algum para avaliar a condição legal daquele tiro. Se ele for analisar se aquele tiro é legal ou ilegal, ele vai gastar mais um segundo e meio, dois segundos e meio, e ele vai morrer. O policial entra no beco, o fuzil, ele está vasculhando o beco, ele está atrás do miliciano, policial da CORE, do BOPE. Daqui a pouco, surge no beco um bandido de fuzil. Ele tem um terço de segundo para identificar, decidir e agir. E pá! Mata! Se ele for realizar essa ação e ficar pensando será que esse tiro é legal? Será que estou no excludente de licitude? Legítima defesa, né? Ele vai morrer. E aí eu converso com os colegas dos jornais. É que o bandido não tem a câmera, né? É. Eu converso com os colegas dos jornais. Tropas de elite do mundo utilizam câmeras? Nenhuma. Ah, não tem. Lehaide não usa a câmera. GGN não usa a câmera. Vamos lá. A tropa de elite de Israel hoje em Gaza. É a mesma coisa. Combate terror. Não usa a câmera. Ou então, quando usa a câmera, utiliza a câmera para controle interno das suas equipes. Vamos ver se você trabalhou bem na operação. O policial trabalhar de elite, repito, tá? O cara do batalhão florestal, para mim, tem que usar a câmera sim. O cara do regimento de polícia montada tem que usar. Repito, tá? Entendi. Mas o cara de tropa de elite não tem que usar a câmera, não. Assim, é... Vai ver o filme depois. Agora, é uma discussão difícil demais. Eu acho muito complicada, cara. Porque vai cair naquele lugar da... O público falar, mas se ele fez... Ah, porque não dá para deixar ele estar fazendo coisa errada ou certa. Mas se ele fizer coisa errada, ele não vai ser punido? Como é que a gente vai saber se ele fez uma coisa errada ou certa? Mas ao mesmo tempo, eu também penso assim, cara, tá atrapalhando a forma do cara agir. Porque o cara tá mais preocupado, às vezes, em não sair. Exatamente. Essa é a questão. E o bandido não tá com a câmera. É tipo... Tem muita gente aqui do teu público que é advogado. Você sabe que existe aí uma máxima aí que ninguém é obrigado a formular a prova contra a senhora. Ah, sim. Concordo. E caso o policial está numa operação em favela, ele cometeu um excesso da legítima defesa, ao invés de ele disparar três vezes com o fuzil, ele deu nove tiros, pá, 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 pode acontecer. Pode acontecer. Já vi acontecer. Esse policial fala assim, quer saber? Eu vou. Essa porra vai me foder, viu? Aí o cara passa ali na pontinha de terra e joga essa porra na pontinha de terra. A câmera dessa custa lá mil dólares, sei lá. Ele vai lá e fala, eu indenizo, eu pago. Eu estou te falando isso porque há alguns meses o STF decidiu que o Anderson Torres, ministro da Justiça, não era obrigado a entregar o celular dele. Ah, Pimentel, mas a câmera pertence ao Estado. Tá bom, a câmera pertence ao Estado. Mas eu não quero entregar as imagens. Eu indenizo o Estado. Eu estou achando que essa... Eu acho que essa imagem vai me prejudicar. Sim. E eu não quero... Eu quero ter o meu direito de não formar provas contra mim, sabe? Olha só, não parei para pensar nisso. Porque você, dentro da lei, tem uma lei que tipo... Né? É... Então não adianta nada a lei. Então não... Então não adianta nada. Ótico. É igual o negócio de beber e dirigir. Eu não quero fazer o bafone. Não quero. Então beleza. Mas aí vai ter a alegação de que a câmera não pertence ao policial. A câmera pertence ao Estado. Ok. E o Estado não tem condição de 40 mil câmeras mandar a imagem para a nuvem o tempo todo, tá? Nem vem que não tem. Sim, sim, sim. Não tem capacidade de... Sim. Tchau.